Olá pessoal, sou o chefe pâtissier Marco Siqueira. Trouxe aqui para vocês o bolo Black Velvet, uma criação que eu fiz com o cacau black da Bela. Acompanhem comigo o passo a passo. Acompanhem comigo. E aqui está o bolo Black Velvet, que é sucesso na minha loja, campeão de vendas agora, que eu compartilhei com vocês aqui. É uma criação que eu fiz com o cacau black da Bela. Espero que vocês gostem.